Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. A votação que faremos essa noite. Alguns deputados vêm até essa tribuna, atacam o governo do PT, de Lula, de Dilma. Outros deputados vêm à tribuna, atacam o governo de Temer. A meu juízo, mais importante que identificar quem patrocina essa política, quem patrocinou a outra política, são os deputados e deputadas, prestarem atenção na matéria que vão votar na noite de hoje. É muito grave o conteúdo da medida provisória que vai ser apreciada na noite de hoje. É a completa destruição da indústria nacional em todos os setores vinculados ao petróleo, e ao gás, um setor que já correspondeu a cerca de 10% da produção de riqueza do nosso país. O fim da política de conteúdo nacional, o fim da indústria naval, que foi patrocinado com as mudanças no sistema de exploração do pré-sal, atingiu fortemente a nossa indústria. E nesse momento, a liberação geral para a importação de equipamentos para a exploração de petróleo será o golpe de misericórdia no setor fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Isso é uma atenção dos deputados e deputadas para o outro tema. O governo diz que quer votar a reforma da Previdência. Votar a reforma da Previdência para enfrentar um suposto déficit fiscal, uma suposta crise fiscal. E é inexplicável que esse mesmo governo, que fala em crise fiscal, vai patrocinar uma renúncia bilionária de receita, que poderia sustentar políticas sociais, sustentar investimento em infraestrutura, financiar o desenvolvimento nacional. E tudo isso cairá por terra, se nós pactuarmos, compactuarmos com essa medida provisória apresentada para a votação nessa noite. Faço um apelo a cada deputado, a cada deputada, que leia o texto, leia o relatório, e vocês perceberão que é um crime contra a economia nacional, é um crime contra o desenvolvimento do Brasil, é um crime contra os trabalhadores, porque vai significar a eliminação de milhares e milhares de empregos do nosso país. Por isso, o PCdoB vota contra essa medida provisória.